Olá, voltamos com as notícias do Executivo Federal. Quem se inscreveu no ProUni, o programa Universidade para Todos, mas não conseguiu uma bolsa de estudos, tem uma nova chance a partir de hoje. Ana Gabriela Salles, ao vivo, tem as informações. Ana? Pois é, Jaime, os estudantes que não foram selecionados em nenhuma das duas chamadas que já houve do ProUni, e o programa Universidade para Todos, podem aderir à lista de espera a partir de hoje. Essa adesão só pode ser feita, atenção, até a próxima segunda-feira, dia 29 de fevereiro. Vale lembrar que para concorrer a bolsas integrais em universidades particulares, o estudante precisa ter renda familiar mensal bruta de até no máximo um salário mínimo e meio por pessoa. Já para as bolsas parciais, que cobrem até 50% do valor da mensalidade, essa renda deve ser de no máximo três salários mínimos por pessoa. Desde que foi criado em 2004, o ProUni, o programa Universidade para Todos, já concedeu mais de 1 milhão e 700 mil bolsas para estudantes de baixa renda, segundo o Ministério da Educação. Então anota aí, o site para fazer essa adesão à lista de espera do ProUni é siteprouni.mec.gov.br. Jaime. Obrigado, Ana Gabriela, com as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Os principais itens de exportação do Brasil para o Chile são carne e carrocerias e chassis de ônibus. A presidenta Dilma Rousseff visita hoje o país. O repórter Leandro Alarcon está na capital chilena e traz outras informações. O Chile é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na América Latina. Entre 2009 e 2013, o comércio aumentou mais de 65%, chegando a quase 9 bilhões de dólares no ano passado. As principais exportações brasileiras para o Chile são carne bovina, carrocerias e chassis para ônibus. Apesar de não ser membro efetivo do Mercosul, a corrente de comércio do Chile com o bloco econômico em 2013 foi de mais de 16 bilhões de dólares, valor superior inclusive em relação à corrente comercial dos chilenos com a Aliança do Pacífico, bloco econômico no qual o Chile faz parte, que foi pouco maior que 10 bilhões de dólares. E a presidenta Dilma Rousseff deu uma entrevista ao jornal El Mercurio, do Chile. A presidenta destacou o trabalho do governo para a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos e oportunidades no Brasil. Ela apontou o momento de transição que o país vive e as medidas que o governo vem adotando para o equilíbrio das contas públicas. A presidenta também disse que os programas sociais são prioridade e afirmou que o governo vai lançar no próximo mês a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Dilma Rousseff também elogiou a disposição ao diálogo de setores da oposição e ressaltou as negociações entre o Mercosul e o Chile e a integração comercial na América Latina. As contas do governo federal, estados, municípios e estatais registraram um superávit primário de R$ 27,913 bilhões em janeiro deste ano. É o melhor resultado desde novembro de 2013, segundo o Banco Central. Em janeiro do ano passado, o superávit foi de R$ 21,63 bilhões. Um resultado positivo se deve a uma melhora nos gastos do governo, que economizou quase R$ 21 bilhões no primeiro mês do ano. Energia elétrica, mas barata. Termoelétricas vão ser desligadas a partir de 1º de março. E em abril, outras usinas térmicas terão a operação suspensa. Assim, os consumidores terão bandeira verde nas contas. Isso significará uma economia adicional àquela já anunciada em 3 de fevereiro, de mais R$ 8 bilhões ano para o setor. Continuará ligado no sistema 12 mil megawatts de usinas, cujo CVU é abaixo de R$ 250,00 megawatt-hora. Isto até o início do mês de abril, quando nós estaremos saindo do regime de bandeira amarela e entrando no regime de bandeira verde, em abril. Portanto, desligando as térmicas que estejam com o CVU acima de 211. Portanto, a partir de abril, nós desligaremos as térmicas que estejam acima de 211 e entraremos em regime de bandeira verde. Nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br e facebook.com.br na TV NBR. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.